O amanhã pra nós é hoje, 100% hoje, sangrou lá dentro, não baguda mais, levanta o braço, que tem mais guerreiros de fora, tem mais vencedor de fora, porque o nosso grupo é um grupo vencedor, nós somos vencedores, vamos tentar dentro do campo e vamos provar os caras que nós somos vencedores. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Passou, página virada. Vocês têm mais um dia pra escrever a história de vocês, tá? Ian, te desejo um bom jogo, cara, tá? Vai lá, joga o clube de criança. Marcação forte em cima dos caras é a hora que pegar, fazer o nosso jogo que a gente tem feito bem. continuar fazendo, continuar botando força, peso em cima dos caras, pra nós criarmos as nossas chances de gol e finalizar bem. Tá, joga o bom jogo a todos. O cara que é vencedor não deixa passar oportunidade. O cara que é vencedor não olha o campo que vai jogar, o cara que é vencedor se adapta. O cara sangra, o cara tem fé, o cara tem coragem, o cara não se esconde. O chão manhã pra nós é outro, 100% outro. São troca dentro, não dá conta mais, levanta o braço e tem mais guerreiro de fora. Tem mais vencedor de fora, porque o nosso grupo é um grupo vencedor, velho. Nós somos vencedores. Vamos entrar dentro do campo e vamos provar com os caras que nós somos vencedores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sai, sai, sai! Rodrigo! Rodrigo! É! Vai! 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 É agora você! 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 Vamos! Bravo! Bravo! Boa! Sando! 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 Masão! Masão! Nos deixa satisfeitos, a entrega de vocês, a persistência, a valentia, não nos entregamos nunca sempre buscando o resultado e isso é que é o mais importante. A gente tem que procurar sempre estar somando pontos. Se não deu para ganhar, não perca o jogo, é isso que tem que ser. Se não deu para ganhar, ok, mas os caras também não vão ganhar jogo em cima da gente, ok? Vale a ver se tu vai entrar aí para todos. No jogo, a cara fechada é normal, mas mano, a gente classificou, a gente está nas quentes, tem que confiar, a gente sabe que a gente poderia ter ganho, poderia mesmo, a cara fechada faz parte, mas a gente não perdeu o jogo mesmo, sabia que ia ser difícil, se esperava vir aqui ganhar de 3, 4 a 0, não, o jogo ia ser difícil, a gente não perdeu de 6 jogos, o futebol bate sem tomar gol, cara. Nosso time empatou e empatou, mas nós temos qualidade para ganhar, nós temos que colocar isso na cabeça. Hoje foi legal, foi legal pela circunstância. Passou, já acabou, foi 90 minutos, já acabou. Agora nós vamos pensar no próximo adversário. Um verdadeiro 쇼.